E aí galera, beleza? Meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre. Hoje, sabadão, dia maneiraça aqui em Doituva, a minha vítima da hora é a... Grace! E aí Grace, tudo bem? Bem-vindo aí a Queda Livre. De quem foi essa ideia de se jogar do avião? Meu namorado ali, ó. Ah, como ele chama? Rodrigo comigo. E aí, Rodrigão, tranquilo, brother? Tranquilo, velho. Você que foi o mentor dessa ideia aí? Fazer o que, né? Ela queria um presente radical, providenciei. Tá certo, você ver o lugar certo, fazer o salto com as pessoas certas. Beleza, fogo dela? Vamos lá, vamos jogar esse fogo lá. Vamos lá, vamos lá, vamos jogar. Vamos, vamos lá. Vamos jogar o negócio que vai. Vamos subir nós. Vamos jogar fora, né? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.